Depois que o governo do estado cancelou o ponto facultativo do feriado de carnaval para o servidor público estadual, a prefeitura da capital seguiu o mesmo caminho e também cancelou o feriado dos servidores do município. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, disse que a medida visa evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação da Covid-19. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Goiás, as medidas só valem para os servidores públicos e não atinge a categoria de trabalhadores de empresas privadas. Além da série B da Constituição, nós temos a convenção coletiva de trabalho para o carnaval. Os trabalhadores já laboraram no dia 30 de outubro, onde é o dia do comerciário, e agora na segunda-feira de carnaval com a terça-feira, perfazendo 48 horas, é feriado para o trabalhador. Ou seja, o trabalhador do comércio não pode trabalhar. Já a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, diz que a categoria vai acatar e apoiar a decisão do governador e também da prefeitura. Esse ano é um ano completamente diferente que nós estamos passando por um momento nunca visto. E principalmente agora com essas novas cepas acontecendo e a disseminação muito maior do que nós estamos vendo aí desde o ano passado, essa questão de prevenção e até para resguardar a vida desses colaboradores, é que a CIEG também está recomendando que esses feriados perante aos seus associados e ao setor produtivo, eles sejam cancelados. Mesmo não sendo feriado em Goiás, o carnaval sempre foi sinônimo de folga por aqui. Mas agora, com tantas mortes e também o aumento dos casos de Covid, prefeitos de várias cidades do Brasil também aderiram ao cancelamento do feriado de carnaval. Isso para tentar conter o avanço da doença no país. Segundo esse advogado, mesmo o carnaval não sendo considerado um feriado nacional, cada estado ou município tem o poder de decretar feriado ou não na data. Por exemplo, é o que acontece no Rio de Janeiro e o que acontece no município de Rio Verde. Lá existe uma lei municipal prevendo o carnaval como sendo um feriado municipal. Que o assunto gera polêmica, todo mundo já percebeu. Na minha opinião, eu acredito que não deve ter o carnaval não, porque já está aglomerado, né? E eu acredito que vai intensificar mais ainda, né? Menino, eu estou achando que tem que ter o feriado, não é não? Por causa que vocês vão pular os carnavales por aí escondidos. E quem trabalha quer descansar, né? Mas o feriado de carnaval pode sim ser um estupim para uma explosão de novos casos, já que por enquanto não existe uma previsão de vacina para todo mundo. Então, com ou sem feriado de carnaval, vale mesmo é o bom senso. É melhor evitar aglomerações e se manter o mais longe possível da doença.